Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. A tristeza, vassourinhas, invadiu meu coração ao pensar que talvez nunca, nunca mais te veja não. A saudade, vassourinha, enchida com os olhos meus. Que tristeza, vassourinhas, neste terradeiro. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. A tristeza, vassourinha, invadiu meu coração ao pensar que talvez nunca, nunca mais te veja não. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas que brilhantes para meu bem passear.